Fala aí rapaziada do nosso canal RBFootball, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e mais um vídeo aí falando da classificação do Fortaleza e agora teremos duelo brasileiro na semifinal da Copa Sul-Americana teremos Fortaleza e Corinthians pessoal, é, e vai ser aí com certeza dois jogaços tanto na Melquímica Arena que estará lotada com a torcida do Corinthians e depois no jogo da volta que será no Castelão e a torcida do Fortaleza tem feito uma grande festa, mais de 50 mil pessoas com certeza estarão presentes aí nesse jogo antes de soltar o vídeo aí pra gente estar analisando, reagindo aquilo que os comentaristas falaram quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações pra você não perder nada, se inscreva no nosso canal RBFootball, ativa o sininho e você vai receber em primeira mão os nossos vídeos então vamos aí para o debate e daqui a pouco nós estaremos de volta Fortaleza 2021, trabalho dos mais longevos aqui do futebol brasileiro melhor colocação de um time nordestino e um brasileirão por pontos corridos quarto lugar em 21, semifinalista da Copa do Brasil de 21, melhor classificação do time neste torneio levou Fortaleza a primeira participação de uma Comebol Libertadores chegando às oitavas em 22, campeão invicto da Copa do Nordeste do mesmo ano nordestino 22, 7 vitórias e 5 empates tricampeão cearense 21, 22 e 23 primeiro nordestino, como eu disse há pouco e uma semifinal de um continental desde o CSA na Copa Comebol 99 até dá pra dizer que a Copa Comebol era semelhante ali representativa igualmente à Copa Sul-Americana mas, igual ao trabalho do Voivoda, é difícil encontrar por lá, hein? é difícil, você está falando de uma regularidade absurda você está falando de um time que foi para Libertadores conseguiu uma história espetacular até passar para o mata-mata o domínio que está tendo no Campeonato Cearense, como a gente viu as campanhas do Campeonato Brasileiro a sinergia com a torcida e assim, a gente não conhecia o Voivoda até chegar no Fortaleza mostra então a capacidade de um clube que mapeou muito bem o futebol sul-americano não apostando sempre nas mesmas figuras não que não pudesse pegar um treinador também daqui o que eu quero enaltecer é a capacidade de Fortaleza e além, de enxergar então é um trabalho muito bem feito eu concordo quando o Voivoda fala que a vitória, a classificação representa um trabalho de muitos anos porque não é simplesmente uma campanha que deu certo aquele time que montou, encaixou, pontual você está falando de um trabalho que está batendo na trave até antes do próprio Voivoda ali 18, 19, 20 com o Rogério projeto de ascensão inclusive de séries subindo, subindo até chegar na elite do Campeonato Brasileiro e é um time com muita capacidade de reverter adversidades porque no ano passado, justamente por conta dessa primeira participação em competição do continente vai muito mal no Campeonato Brasileiro com muitas possibilidades de rebaixamento no primeiro semestre reverte a situação agora a mesma coisa cai numa pré-libertadores e aceita a sud-americana de uma forma que tem capacidade de vencer pode apostar, é mais uma temporada que os clubes que demitirem treinadores no finalzinho ou quererem mudar vão ir atrás do Voivoda de novo como já foram na passada Donk, é favorito pra você pra chegar à final da Copa Sul-Americana contra o Corinthians? essa é a primeira pergunta e a segunda este favoritismo mais em cima do que o time apresenta ou pelo fato de decidir no Castelão? pra mim pelo que o time apresenta e é favorito sim porque acho que o Corinthians tem mais talento se você pegar elenco, papel acho que ele tem mais qualidade mas se você olhar o que tem desempenhado como time o quanto que o trabalho está assimilado pra mim ele é favorito sim e mesmo que se a decisão fosse na Neoquímica Arena o jogo de volta o movimento de ir atrás do Marinho deu muito certo no começo parecia que não iria dar exatamente a insistência deu muito certo perde o Moisés em maio tinha renovado inclusive porque gostava muito do jogador até 2025 e aí faz uma venda e aí traz o Marinho que encaixa muito bem jogando leve com responsabilidade vai estar trabalho de Fortaleza vamos ver o que a gente vai ter daqui a pouquinho dentro desse Sport Center então tá aí pessoal foi o debate aí os comentaristas falando do duelo entre Fortaleza e Corinthians pela semifinal da Copa Sul-Americana 2023 tem tudo pra ser dois grandes jogos aí pra decidir quem vai pra final gostou do vídeo? deixa o seu like se inscreva no canal ativa o sininho das notificações forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal RB Futebol